Também ao palco para intervir, segue-se o nosso camarada Rogério Souza. Obrigado, gostaria desde logo de vos saudar, todos os camaradas e amigos que aqui se encontram, destacaria uma situação especial para o Presidente Vasco Cordeiro e para o Presidente Carlos César, todos os membros da mesa. Estou aqui para partilhar convosco um certo número de questões sobre o que se está aqui a passar e sobre esta moção. Mas antes de mais, permitam-me duas notas pessoais. A primeira tem a ver com o sentimento que tenho de orgulho, de gosto, de honra ao representar os Açores no exterior. Devo até juntar aqui que até é fácil referir os Açores, ou pelo menos é fácil arranjar argumentos, encontrar argumentos e triunfos dos Açores em relação àquilo que nós defendemos. Há vezes que não somos ouvidos, mas temos triunfos e bons. A segunda nota pessoal tem a ver com um outro sentimento, que é o sentimento de entusiasmo pessoal por esta moção. Esta moção tem duas particularidades. A primeira, que é a apaixonante, é que é uma moção que quer envolver e vai envolver e está a envolver os Açores, todos os Açores. Eu gosto muito de ser de um partido onde tudo se revé. E a segunda característica dessa moção, no ser tudo, é que toca numa queda das minhas paixões, que é a questão da inovação e da perspectiva. A perspectiva como lógica de proatividade para agir agora na construção de futuro. E esta moção coloca a espírito, que há ações que temos que fazer agora para construir aquilo que queremos para os Açores no futuro. E esta ação presente está aqui, bem explícita, em todos os capítulos e todas as páginas desta moção. Mas gostaria, para não vos empatar para o vosso almoço, gostaria de salientar um dos pontos, um dos aspectos desta moção que acho fundamental, que é a questão da criação de riqueza, como fator importantíssimo para a nossa coesão. A economia como fator importante para a nossa coesão e para a nossa autonomia, quanto para as riquezas de criarmos mais autónomos fundos. Esta criação de riqueza, que é um fator fundamental para a nossa coesão, é colocada aqui com força. A coesão, como já percebemos, é um dos eixos fundamentais desta moção. E nesta coesão económica que nós queremos para os Açores, há aqui linhas muitíssimo interessantes. Há uma extraordinária e interessantíssima estratégia de eficiência para a competitividade dos Açores. É fundamental nós percebermos que nós agora estamos no mundo global, aberto. O nosso mercado, já não é um mercado de cada ilha, nem só é um mercado da região. O nosso mercado é mundial. Veja-se nos exemplos claríssimos da nossa economia. O turismo, então não é global, é mais que global. E a agricultura, indústria dos medicinos e agropecuária, é mais que global. Temos que ser competitivos globalmente. Temos que olhar para fora o que está a acontecer. E esta estratégia de eficiência competitiva dos Açores é fundamental, é importantíssima, porque vai ter um impacto muito grande na economia dos Açores. Evidentemente que tudo isto chega no momento em que nós atravessamos umas dificuldades terríveis, mas chega com um novo momento, com uma nova consciência, com um novo ciclo. Depois, nesta estratégia de eficiência competitiva dos Açores, evidentemente, uma das questões centrais é criar um manual para o investimento. É necessário que o investidor veja no único documento uma compilação de tudo o que é pedido, de tudo o que é necessário para poder investir. É realmente uma questão de transparência, também, que os investidores colocam. Recordo aqui um encontro que teve aqui ao lado de investidores da diáspora, interessantíssimo, e uma das questões que eles colocam é que quero ter uma visão rápida daquilo que posso fazer quando invisto. Pronto, este manual é muito importante, uma espécie de código do investimento nos Açores, que é muitíssimo inovador e muitíssimo importante para nós. Depois é necessário que nós temos uma visão de plano de desenvolvimento estratégico de guerra da ilha. Nós temos que ter um mapeamento das potencialidades de cada uma das ilhas dos Açores. O papel do governo dos Açores, evidentemente, é o papel da articulação dessas complementaridades. Nós temos que complementar muitas vezes e nós temos muitas vezes em cada ilha potencialidades que nós não somos conscientes, globalmente, mas localmente sim. E é necessário haver uma articulação fortíssima entre os potenciais locais e de cada ilha e toda a articulação global do desenvolvimento económico e social dos Açores. Depois, evidentemente, é necessário que haja alguns instrumentos, como por exemplo o simulador online. É importante que o investidor hoje veja logo, se for por este caminho, quanto é que pode ir ter financiamentos, foi por aquele quanto é que pode ir ter num sistema muito rápido. Ou seja, nós temos um certo número de instrumentos, mas mais que os instrumentos, a questão de colocar esta questão da coesão económica, colocar a economia, a questão de enriquecimento da economia dos Açores, porque depois a criação de riqueza que, evidentemente, como estudistas que somos, temos que pensar em termos de distribuição da riqueza, é necessária, é muito importante, é fundamental para o nosso futuro. Evidentemente, nós estamos aqui a articular isto, como outra questão que está a chegar, que é o quadro de financiamento comunitário 2021-2027, onde tudo isto tem que ser articulado. Deixava-lhe aqui uma última mensagem, apenas para vos dizer que, para apelar a que leiam esta moção, apreendam e divulgam, porque esta moção é de todos os açorianos. Nós somos partidos com essa vocação de divulgar o que nós somos e as propostas que temos todos os açorianos. Muito obrigado. Muito obrigado, camarada.